Acho que isso era seu, Pistolinha. Achado não é roubado. Pudinzinho, você se soltou! Não vem com esse papo de Pudinzinho. Eu desapareço e do nada você arranja novos amigos aterranjou o outro namorado. Você entendeu tudo errado, Xuxu. Eu usei eles pra te ajudar a fugir. Por que mais eu invadiria o Arkham? Por ninguém mesmo. Vai ser como nos velhos tempos. Você aí, novato. Não gosto de gente pegando minhas coisas. Vá em frente. Acabaram as balas. Não acabaram. Acabaram. Você vai puxar o gatilho e quando não acontecer nada eu vou socar a sua garganta e abrir a sua cabeça. E três. Dois. Um. Calma aí, espera. Para de contar. Eu sei que esse negócio tem bala. Vinho? Me dá o meu negócio. Me dá uma carona, bonitão. Filha bonita. Tomara que não fique traumatizada por virar Orphan. Eu vou acabar com você. Eu não sei se lançar. Você sabe que ela vai matar a gente, não sabe?